Bom dia, bom dia. Bom dia oito. Dois de dois mil e vinte quatro. Agora são dez horas e quarenta e sete minutos. Chegando aqui, passando aqui pelo trevo de uma no sentido Canavieiras. Vou dar esse vídeo pra vocês aqui. Eu prometi registrar aqui a chegada de Canavieiras, né? Vocês podem ver que as estradas aqui foram todas recapiadas. Vou deixar o meu abraço especial aí pra todos aqui de Canavieiras. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero deixar um abraço também, gente, para o Anderson de Camacã. Você nem encontrou comigo hoje lá em Camacã, né? Um abraço especial pro Anderson. O Anderson, um abraço, viu? Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Que Deus abençoe você e tamo junto, meu querido. Nós somos mais fortes em Cristo Jesus. Muito obrigado aí por você me acompanhar. Assistir meus vídeos aí. Deixar sua curtida. Deixe seu comentário também. Fala aí, eu sou o Anderson de Camacã. Que aí eu vou lembrar bem de você, tá bom? Um abraço especial pra você. O Anderson eu tive a graça de conhecer. Hoje de manhã a gente tava lá dentro do caminhão. E ele passou e bateu na porta ali e me chamou. Aí nós fizemos uma foto. Se você for lá no Instagram. Geraldo Nascimento, né? E no Facebook, né? Geraldo Nascimento também. Vocês vão ver a foto dele lá comigo lá. O meu amigo Anderson. Um abraço, viu? O Neto ali, viu, né? Vou mandar um abraço especial pro seu pai, Zezito. E a tua mãe, Nitinha. Acho que ele tá aqui de una, né? Um abraço especial aí pro Neto ali, viu? Que Deus abençoe ele. Abençoe toda a sua família, viu, Neto? Um abraço especial pra você, viu, meu querido? Tudo de bom aí, viu? Eu quero deixar um alô aqui especial, gentinha, antecipadamente. Eu quero parabenizar também o meu amigo Adilson Donato. Adilson Donato, lá de Grajaú, São Paulo. Aniversário dele, dia 22 de 02 aí. Cinquenta e oito anos. Parabéns, meu querido. Que Deus abençoe essa data. E que essa data repita com muitos e muitos anos na tua vida em nome de Jesus. Roberto Cirino também, né? Que Deus abençoe a sua vida. E quero parabenizar também a Terezinha, a irmã dele, né? Que ela completa também 57 no mesmo dia. Dia 22 no 2. Deus abençoe a Terezinha. Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe a tua vida. Que a graça de Deus seja o coração de cada um de vocês. e que essa data repita por muitos e muitos anos em nome de Jesus Roberto Cirino também Roberto Cirino um abraço especial pra ele, que Deus abençoe a sua vida seja bem vindo ao meu canal tamo junto, a Lidia Rodrigues também, né, a Lidia Rodrigues um abraço, Lidia, seja bem vinda ao meu canal tamo junto, que a graça de Deus esteja contigo aí o Willenberg gente, ele ele é de Três Lagoas Willenberg, Três Lagoas Mato Grosso do Sul, ali indo pra Campo Grande sempre passei muito ali em Três Lagoas pra ir pra Campo Grande, conheço bem ali em Três Lagoas que Deus abençoe Lidia Rodrigues Lidia Rodrigues, né, Lidia Rodrigues um abraço especial pra você, viu meus jovens, e seja bem vindo ao meu canal tamo junto aí, viu, compartilha meus vídeos aí, né, em Três Lagoas Campo Grande, né, todos os seus amigos grupos, se você estiver aí eu agradeço muito, viu e tamo junto aí o José Raimundo Ferreira, né, de Antônio Cardoso também um abraço especial pra ele que Deus abençoe ele a Antônio Cardoso é antes de Feira de Santana ali entre Feira de Santana e em Santo Estevão, né um abraço especial pra ele que Deus abençoe o José Raimundo Ferreira toda a sua família o Gerson Lopes também lá em Bertioga, né ele é Teofotone, mas mora lá em Bertioga São Paulo, litoral paulista um abraço Gerson Lopes aí, professor cadê você, professor? eu tenho ali chamado de professor um abraço especial pra ele esse meu amigo que me acompanha há muitos anos, né o Elenaldo Costa Elenaldo Costa de Araújo, né é galera Elenaldo Costa de Aracaju ele ele tá, ele me descobriu agora essa semana, né no canal aí diz ele que gostou muito, né e principalmente as orações, né eu oro sim, viu, meu querido todos os vídeos meus eu tenho que orar só que esse, agora eu não orei porque o vídeo é curto, né eu estou fazendo só aqui a registra na chegada de Canavieiras então eu tô aproveitando aqui mandando um alô rapidinho aqui pra galera mas eu já fiz um vídeo, né ontem todos os três vídeos eu fiz a oração hoje de manhã eu já orei pra todos vocês e mais tarde quando eu for fazer um vídeo mais longo ou amanhã também aí sim, aí tem oração, tá tem palavra de Deus e pra glória de Deus nós estamos juntos aí, viu gente e Deus tem feito maravilhas neste canal, viu que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e salta tudo aí com a paz do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus alcança a vida de cada um, viu Elenaldo, um abraço, viu estamos juntos aí, viu Elenaldo de Aracaju e não esquecendo também do Carlos Dantes de Aracaju e a Luciane Dantes a Elisângela também um abraço especial pra essa galera que me acompanha faz parte do meu DNA faz parte dessa família maravilhosa que é viajando com a louca um abraço, viu e Deus abençoe você aí meu irmão tudo de bom eu quero deixar um abraço especial também para o Carlos da Bahia o Carlos tá sempre junto comigo aí né o Elis Santos também lá de Linhares, né o Elis tá sempre aí dizendo que ele tava em Minas Gerais ontem um abraço especial acho que ele tá no Governador boladares ô Elis não esqueço de você não meu amigo um abraço aí tamo juntos porque juntos nós fazemos a força, né porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus amém um abraço especial pro Elis que é caminhoneiro também vive na estrada ele registra muito o Rio de Janeiro, né Espírito Santo BX 101, BX 116 pra chegar no Rio e eu registro mais o Nordeste, né aí dá tudo certinho, né enquanto eu registro pra cá ele registra pra lá e aí acaba a gente se colocando aí à disposição de todos aqueles que querem viajar querem conhecer as rodovias aí acaba acontecendo e ele vai conhecendo lá e vai conhecendo o carro também, né um abraço especial aí quem for viajar e a gente no Carnaval, né que Deus abençoa quem for viajar no Carnaval e agora que Deus abençoa a sua viagem por favor faz sua programação de viagem pra não ar, pra não ver, pra não ser e consagra a Deus primeiro pra depois pegar o Carnaval aí na estrada tá pra que a mão de Deus proteja, livre, leve e traz vocês de paz da grata proteção de vida, gente que é só Deus pra levar, viu porque tem muito risco na estrada muito louco na estrada mas Deus nos dá o livramento tá bom um abraço especial pra todos vocês aí o Givaldo Vieira, né do Rio de Janeiro o Givaldo, um abraço especial pra você meu querido Deus te abençoe também que a graça de Deus esteja contigo e tamo juntos aí, viu o Luiz Alberto Oliveira de Lauro de Freitas ô Luiz Alberto um abraço, viu tamo juntos aí, viu tem Lauro de Freitas que fala em Lauro de Freitas também tem lá o Nathanael, né Nathanael, Nathanael lá de Lauro de Freitas tem a vocês são melhores vocês são melhores esposos dele tem também a Jovenito, sua tia tem a Jacinete, sua prima toda essa família me acompanha e tem também é... o Inderaldo Cardoso meu irmão em Cristo o Inderaldo Cardoso um abraço especial a Tatiana e o Valdo esposo dela também em Salvador um abraço especial o Valde Candês meu amigo Antônio Reis de Catu alô você meu querido não esqueço de você não, viu e falando em Antônio Reis de Catu gente, eu também lembro do meu irmão Antônio lá de... do Rio de Janeiro, né Maricá no Rio de Janeiro um abraço especial pra ele que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus tá bom o Germivaldo Germivaldo ele é de Santo Amaro São Paulo um abraço especial pra ele e falar em Santo Amaro eu me lembrei também do meu querido irmão Ademir e ele é esposa dele que é de Uibar Rosa aqui da Bahia mas mora lá em Santo Amaro né um abraço especial pra ele meu querido irmão nós estamos sempre em oração juntos ele ora de lá e eu ora de cá e nós estamos sempre juntos aí e o meu irmão Valdenezes também que tá sempre em oração ele é esposo dois filhos nós estamos sempre juntos aí orando uns pelos outros porque a palavra de Deus diz orar uns pelos outros e consolar uns pelos outros com essas palavras né Deus abençoe a vida aí o meu irmão Valdenezes e toda a sua família o Edilson também o Edson o Edson de 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 União dos Palmares na Lagoa eu moro em São Paulo Barulhos um abraço especial pra ele pra esposa pra filhinha dele que a graça de Deus esteja no coração dele né também o Evaldo Benício uma abraça especial pra você meu querido Deus te abençoe viu Evaldo e a sua tia Maria Pedrosa 93 anos assembleana que a graça de Deus esteja no coração dela lá em Petrolina e seus dois filhos Fernando e a outra filha dela também que se inscreveu no meu canal muito obrigado o Johnny do Bar também lá de Irará mora em Americanópolis São Paulo um abraço especial pro Johnny seus dois filhos um casal de filhos dele se inscreveu no meu canal também um abraço especial pra essa família maravilhosa que está sempre junto comigo o Johnny gente sempre ele incentiva né gente vamos deixar aí o like no canal do Geraldo e tal olha muito obrigado o Johnny muito obrigado mesmo de coração tá que o Espírito Santo de Deus ilumina a sua vida ele que esteve aí agora na terra dele na Bahia né e ele esteve aí na Bahia e já voltou né ele já está lá em São Paulo é o cara é muito tranquilo ele está na praia lá eu podia passar aqui embora porque não foi ele tranquilo ele né vai guardar né é eu ia passar sabia eu ia passar direto mas aí eu vi a placa ela para lá debaixo da sombra e eu disse a placa tem que estar aqui sabia mão sinalizada não levantou a mão nem nada a placa tinha que estar aqui na frente mas tá bom então eu quero deixar um abraço especial também para o Salvador de São Paulo um abraço especial para o Salvador Sérgio de Vitória da Conquista o Sérgio é eu devo passar aí amanhã tá é sábado eu devo passar aí conquista sábado um abraço especial para você que Deus abençoe você todo dia nós tomamos esse café aí que você me me falou ontem aí viu então nós vamos tomar esse café tranquilo aí nós bater um papo fazer um vídeo tá bom Verônido Dantes então pensei que dá certo também um abraço especial para ele o Rogério que é um seguidor aí de São Paulo um abraço especial para o Rogério o Velo de Sorocaba um abraço especial ao irmão Velo alô você irmão Velo Pedro Gonçalves de Pedra Azul mas mora lá em Paracatu ô Pedro um abraço Pedro tá sempre junto comigo gente sempre aí o Pedro tá sempre aí deixando seu like sempre comentando um abraço especial para ele aí que mora lá em Paracatu na 040 nesse sentido Brasília Paracatu já passei muito tempo aí para Brasília nossa meu Deus fazia Brasília toda semana duas reais na semana Deus abençoe você viu meu irmão tamo junto aí viu um abraço especial para você para toda a sua família viu Pedro Pedro Gonçalves de Pedra Azul mas ele mora em Paracatu o Carlão né Carlão o Hancock Carlão Hancock ele é baiano mas mora lá no Havaí nos Estados Unidos né um abraço especial para ele que Deus abençoe ele compartilha meus vídeos aí viu viu Carlão compartilha meu vídeo aí deixa aí compartilha aí com todos aí nos Estados Unidos aí no Havaí para que nós possamos para que eles possam conhecer aí a Bahia sua terra conhecer Minas Gerais conhecer todo lugar que a gente passa aí a gente vai registrando né um abraço especial para ele também lá no Havaí né está bem longe do outro lado do mundo né o Leandro da Carol ô Leandro um abraço e o Leandro gente tem muito que me acompanha tá o Leandro ele tem muito desde quando eu abri esse canal o Leandro da Carol muito falado está sempre junto comigo aí um abraço especial para ele o Roberto Cirino um abraço Deus abençoe meu querido eu quero deixar um abraço especial gente para o Ronaldo Alves de Guarulhos um abraço especial para ele um abraço especial para toda a sua família né e estamos juntos aí o Roberto Alves está sempre junto comigo e o Zé Jair também de São Paulo o Zé Jair está sempre junto comigo aí todos os dias a gente se fala um abraço especial que a paz do Senhor Jesus tem ele sobre ti meu irmão é a graça de Deus tem ele sobre ti tá e a Maria Morena de Aracaju ela é irmã do Zé Américo do Zé Américo do Marno Rei e a Luz também Marno Rei e a irmã dela também um abraço para toda essa família é maravilhosa aí tá Geovane de Aracaju manda um abraço especial para todo o grupo aí da Rota 116 um abraço Deus abençoe viu a Maria Eliette gente ela é esposa do nosso amigo Antônio Nunes né aliás ela é esposa do nosso amigo Manelzinho lá do Novo Cruzeiro um abraço Manelzinho Deus abençoe você toda a sua família seu pai seu irmão a sua mãe toda a galera aí tá é vai ter demorando agora vai virar né agora vai virar vai agora sim agora virou vira virou o sinaleiro fica tranquilo demais não é pra sair sinaleiro ele tá muito tranquilo é uma placa ativa lá na frente ele não tá nem aí relaxando a mente relaxando a mente aí se acontecer uma lenha aqui o fio é letra tá aí sim aí vai verificar qual é a posição dele entendeu o trabalho dele o sinaleiro o sinaleiro tem que ficar atento alerta né ligados nós estamos chegando aqui em Canavieira tá em obra aqui esse pedaço esse percurso aqui né e vai ficar bom né porque lá pra trás ficou bom viu gente lá pra trás de Santa Luzia pra cá virou tá um tapetão um tapetão eu fiz um vídeo lá semana passada vocês já viram aí né e agora eu tô registrando aqui Canavieiras pra vocês tá eu e meu irmão Alex de novo aqui novamente de novo na pita nós dois junto e misturado trabalhando de paz da graça do Senhor Jesus que aqui nós nós buscamos a presença de Deus é 24 horas gente porque a palavra de Deus diz meditar nessas palavras dia e noite sem cessar ó dia e noite é trabalhando teve um seguidor que me disse senhora rapaz você é abençoado você é diferenciado você foi excluído pra fazer esse trabalho dirigindo mostrando a estrada e pregando o evangelho mas é isso mesmo meu irmão porque Jesus uma vez ele teve uma et tava na festa chegando dentro da festa tá no no a festa do a festa do pentecostes e ali os irmãos de Jesus falam pra eles olha nós vamos pra festa você não vai não vai lá rapaz é lá que você tem que mostrar o que você sabe fazer essas maravilhas que você faz lá eu nunca te conhecer Jesus falou assim olha os seus tempos você é o meu tempo ainda não chegou agora o de vocês é todos os dias mas o meu ainda não chegou mas eles foram pra festa a mãe de Jesus os irmãos dele foram pra festa lá em Jerusalém mas ele não foi ele ficou mas depois ele foi em oculto quer dizer ele tava no meio do povo e ninguém viu ele aí no sétimo dia da festa no sétimo dia de festa ele subiu no altar e começou a pregar o evangelho e ele disse olha aquele que tem sede vinde a mim e aquele que beber da minha água de dentro dele fluirá rios de águas vivas Jesus estava falando gente referindo aquela água que jogou na rocha lá em Meribá no deserto ele estava referindo que ele era aquela rocha que Deus falou pra Moisés Moisés conversa com a rocha Moisés toca na rocha com o bastão pra que ela joga água pra esse povo porque o povo estava com sede e clamando com Moisés Moisés você trouxe nós pra morrer de sede desse deserto que Deus é esse lá pelo menos nós tínhamos água barrenta do rio Nilo e aqui nós estamos morrendo de sede Moisés clamou a Deus Moisés conversa com a rocha toca na rocha e aí Moisés estava irado com aquele povo ele não tocou na rocha ele feriu a rocha com o bastão com o cajado dele e aquela rocha representava Jesus agora Jesus estava falando dele próprio aquele que beber da minha água de dentro dele fluirão rios de águas ele estava falando do Espírito Santo que ainda não tinha não tinha vindo para a terra ainda porque o Espírito Santo só veio depois que ele subiu depois de ascensão de Jesus Jesus morreu esse foi o terceiro dia e ficou quarenta dias aqui aparecendo ainda para os seus discípulos para confirmar que ele estava vivo apareceu os quinhentos apareceu os seus discípulos apareceu aquelas mulheres apareceu o caminho de Emmaus para os meus discípulos apareceu vários lugares várias maneiras depois que ele provou que ele estava vivo quarenta dias depois ele foi assunto ao céu e assim que ele foi assunto ao céu ele enviou o Espírito Santo então essa água que ele estava falando aquele que beber da minha água de dentro dele fluirá rios de águas vivas rios gente é muita água rios é muito poder rios é muita presença do Espírito Santo ele estava falando do Espírito da água do Espírito mas no capítulo 8 de João ele estava ainda discursando no altar e aí eles ficavam todos eles falando mas de onde ele aprendeu essas letras ele nunca estudou mas Jesus gente a escola de Jesus era o Espírito Santo de Deus então por isso que eu digo você pode fazer teologia não tem nada contra isso fazer teologia fazer bacharel em teologia você conhecer a palavra de Deus sim mas agora a sabedoria vem do Espírito Santo de Deus é ele que nos ensina é ele que escreve essas palavras na tábua do nosso coração como Jesus mesmo diz que as palavras dele tinham que ser escritas na tábua do nosso coração e sendo assim Jesus ele estava no capítulo 8 de João ele subiu e disse novamente eu sou a luz do mundo ele estava referindo gente aquela saça ardente que caminhava na frente daquele povo de Israel no deserto essa saça ardente ela ia aquecendo o povo à noite e clareando o caminho deles por quê? porque Jesus ele é a luz do mundo ele era o próprio Jesus já era lá a saça ardente o próprio Jesus era aquela saça que o mar vermelho abriu e ele foi na frente caminhando abrindo a água aquecendo o povo e clareando o caminho do povo naquele mar vermelho então Jesus ele estava dizendo eu sou a luz do mundo é por isso que ele representava a saça ardente e ele representava a rocha que jorrou a água isso que ele queria dizer porque a festa a festa ela representava a caminhada do povo de Israel no deserto então essa festa ela durava sete dias e aí no sétimo dia estava lá Jesus e todo mundo procurando ele na festa alguns procurando para aprender uns falando ele é mentiroso outros falando ele engana o povo e outros falando não ele é verdade ele fala a verdade e um discurso gente um discurso muito complicado mas Jesus estava lá pregando o evangelho da salvação meus irmãos eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque aqui nós estamos chegando aqui em Canaveiras e nós estamos chegando aqui no cliente e está aí o registro de Canaveiras para quem é daqui de Canaveiras um abraço especial para vocês que Deus abençoe cada um de vocês e vou encerrar esse vídeo aqui deixando um abraço especial para todos que vocês estão me assistindo e que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês o poder que há no nome de Jesus amém um abraço até mais fica com Deus e até o próximo vídeo